Programa livre, Rede Globo, São Paulo, ZYB 850 Neste verão você vai suar a camisa Será que você tem espaço para secar tanta roupa? E este só forte? Verão não foi feito para desbotar Secador Enxuta, o protetor solar para roupas Oi pessoal, que bom que você chegou até aqui Não se esqueça de avaliar o vídeo E se inscrever no canal Temos vídeos diários sempre às 8 horas da noite Até o próximo vídeo